Pra mim não foi uma palestra do Bonner e da Renata, aliás, uma palestra mentirosa. Falando das expressões, né, Ricardo, a maioria das caras de nojinho do Bonner não precisa nem ser um Ricardo Ventura pra olhar e ver o quanto ele estava desgostoso. Vamos usar essa palavra educada, o quanto ele estava desgostoso. Falou mais, falaram mais que o próprio entrevistado, não perguntaram nada de futuro, só perguntaram coisa do passado. O Ciro pôde falar de projetos, pôde falar o que ele pensa pro Brasil, pôde falar com tranquilidade e não foi apertado, tá? Enquanto o presidente Bolsonaro, que em determinados momentos nem de presidente foi chamado, uma baita falta de respeito, porque ele pode estar candidato, mas ele é o atual presidente do Brasil e merece e tem o direito de ser tratado como tal, inclusive com o pronome correto, né? Isso não aconteceu.